Uma noite conheci você Senti uma grande emoção Ouvi sinos de alegria Dentro do meu coração Desci minha timidez E mesmo não estando a sós Com toda sinceridade Falei sobre a felicidade Que estava esperando por nós Você estava tão bonita Com um sorriso encantador Me disse que aquela noite Seria nossa noite de amor Minha alma sente saudade E se tornou guardiã Daquele sonho perdido Daquela conquista vã Você estava tão bonita Com um sorriso encantador Me disse que aquela noite Seria nossa noite de amor Você estava tão bonita Com um sorriso encantador Me disse que aquela noite Seria nossa noite de amor Minha alma sente saudade E se tornou guardiã Daquele sonho perdido Daquela conquista vã Você estava tão bonita Com um sorriso encantador Me disse que aquela noite Seria nossa noite de amor Que, por que é que eu sou? Que, por que é que eu não consigo meantime A dia Que o amor Eu não consigo